Olá, tudo bem? Eu sou o Lindomar e a pergunta de hoje é qual o tempo de cura do bloco de cimento? Bom, primeiro eu preciso entender que o bloco de cimento, qualquer cimento, a cura completa dele só se dá em 28 dias. Mas tem os cimentos de secagem mais rápida que ele pega rápido. Você faz o bloco hoje e amanhã já pode tirar com ele do hospital d'Aleiro, já pode trabalhar com ele. Por exemplo, o CP5. Você trabalha com o cimento CP5, hoje você faz o bloco e amanhã você já tira. Agora já o outro não. O CP2, por exemplo, você precisa demorar mais tempo no estaleiro para poder tirar. Você faz num dia, no seguinte, se for tirar, mexer com ele, ele vai quebrar todinho. E outra coisa, perguntado também se deve molhar. Precisa molhar sim. Se você faz o bloco com cimento de secagem rápida, como o CP5, por exemplo, você deve molhar primeiro uma vez ou duas. Mas como você vai tirar ele rápido do estaleiro, não vai lá para você molhar muitas vezes. Mas se você fizer com o CP2 ou outros, secagem mais lenta, você precisa molhar ele algumas vezes. Quanto mais vezes molhar, melhor, tá bom? Para ele não ficar desidratado e assim, consequentemente, ficar um bloco mais forte, tá bom? Outra pergunta que fizeram também é se precisa ir ao forno, não precisa queimar, como o bloco cerâmico. Não, o bloco de cimento não precisa queimar, não precisa ir ao forno, tá bom? Agora, como eu já falei, a secagem completa, tanto de um quanto do outro, para ele ficar seco mesmo, já com a cura completa, se dá em 28 dias, tá bom? Então, essa foi a resposta das perguntas de hoje. Não deixe de deixar o seu joinha, compartilhe e se inscreva para as próximas novidades, tá bom? Então, até o próximo, se Deus quiser. Tchau, 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 tchau.